Que eu te amo muito, a gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso em dar põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso em dar põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Que eu te amo muito, a gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso em dar põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto A gente balançando o quarto A gente balançando o quarto